Muito bem-vindos talvez a um dos últimos drafts do FIFA 23, isso mesmo rapaziada, isso porque falta muito pouquinho pro lançamento do IFC 24, mas muito pouco, menos de 10 dias eu acho. Então o que eu peço pra vocês é o seguinte, nessa reta final, deixa muito like e se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo isso pro YouTube entender que você tá aqui e você quer ver tudo que sair do IFC em primeira mão, beleza? Então já faça isso e agora vamos ver o que a gente tem nessa reta da reta final do FIFA 23. E temos que falar uma coisa, né? Tô montando aqui o time, bons jogadores por enquanto e o FIFA 23 voltou a ter drafts super interessantes assim como tinha lá no FIFA 20, né? E aí soltou a mão legal de jogadores bons nesse draft e espero que no IFC seja assim também, é isso. Vamos ver, quero montar um time bom, já vou botar o Calo Lu aqui, a gente tem Figo, Pelé, Van Persie e o Vini Júnior. E a zaga tem o Lúcio, mas eu vou deixar o Lúcio de fora, né? Vai que me aparece aquele 98. Na lateral esquerda temos o Theo. Rapaz, o time tá ficando bom, tirando aquele meio campo central ali. Na lateral direita deu uma sofrida, mas vamos pegar o Dalot. Já no gol, Alisson 98? Não, não rapaziada. Aqui não deu muito bom não, hein? Ó, vou pegar aqui o Lafon. E é o seguinte, né? Precisamos de um meio campo central, o time tá com classificação 93. E o goleiro reserva, já temos o Teddy Stegg em 94. Apesar de não ganhar entrosamento, vai ser o titular. E agora apareceu o James, vai ser o titular da posição, né? Deixa o Dalot lá por enquanto. Vamos deixar o James. Opa, a Zanetti é o novo titular da posição. Esquece o Dalot, esquece o James. Tenho que focar agora no meio campo central. Meio campo central. Não, 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 não. Tudo bem que tinha um cara ali, mas confiei que vai vir o melhor. Vai vir o meio campo central melhor. Não foi agora. Mas agora vai vir. Agora vai vir. Caramba, Donniei, não. Não faz isso com a gente, mano. Soltou a mão aqui do lado errado, né? Só o cara tá ruim. Mbappé Tots. Esse aqui, rapaz do céu, pode fazer um estrago absurdo. E aí ele entra no lugar do Forlan. Bruno Fernandes e o Davis. Tudo bem que já tem o lateral esquerdo. Então o Bruno Fernandes vem e ganha a vaga do Vini Júnior. Agora é o seguinte, cara. A gente precisa só de um meio campo central, mano. O time tá muito bom. Caramba, não vai vir? Eu vou sofrer. Não, sério, sério. Se não aparecer um meio campo central, eu vou sofrer. Caramba, Dybala 98, mano. Ah, vai. Vamos com esse time. Vamos com esse time. Eu não lembro se eu já tirei o Dybala antes. Ele vai jogar aqui. O Pelé vai fazer um meio campo central por enquanto. Se não aparecer nenhum meio campo central, o Pelé vai ter que fazer essa posição. Pelé, não teve jeito, cara. Vai ficar pra você, mano. Neymar, Foden. Caramba, mano. Tem o Modric, né? Tem o Modric aqui, ó. Meio campo central. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu acho que o Pelé vai fazer um meio campo central mesmo, né? Deixa eu arrumar o banco aqui. Mas, ó, a gente tem um time bom, mano. Tá Pelé 98, Dybala 98. Mbappé e o Bruno Fernandes, hein? O Vini Júnior. Caramba, mano. Ficou um time muito bom. Esse maluco aqui vai continuar titular por enquanto. Depois a gente tira ele. O treinador vai ser esse carequinha, né? Sempre vão ter um carequinha no time pra dar força, mano. Os carequinhas... Os calvos são bravos. E é hora de testar Dybala 98 e Pelé 98. Eu gostei, gostei. Fiquei empolgado com o time, vai. Rapaz, o cara tá com o Mbappé 98, hein? Ok, vamos fazer o seguinte. Então o Pelé vai fazer um meio campo central. Não tem jeito. Lopes vem pra cá. Deixa o Dybala aqui fazer essa função. E ainda tem Mbappé comandando o ataque. Ó o Dybala já dando um passo aqui pro... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pera aí. Para tudo. O ataque já funcionou. Tem um Bappé, Dybala e gol. Bruno Fernandes perdeu, foi mal. Boa, bola do Dybala. Mbappé. Quase, mano. Tá impedido? Tá impedido? Não. Caramba. Nossa, tava impedido sim. Que bola do Dybala, mano. Oxe, como é que bloqueou essa bola, mano? Tava lá... Mas tava muito alta. Boa bola. Dybala. O recado tá dado. Puxão de orelha. Oxe. Tentei deblar o goleiro, mano. Deveria ter feito o gol. Pelé. Ah, quase, mano. Vamos lá. Escanteio. Vai, Figo. Tenta. Não deu. Jogadaça. Defesaça também. Escanteio. Vamos, Figo. Tenta. Não deu de novo. Ó o Messi escapando. Nossa, boa. Rapaz, que bola perigosa. Que chance. Pelé deu uma escondida. Opa. Caramba, essa bola passou no meio de todo mundo. Boa. Mbappé. Arrancada do Mbappé. Chuta cruzada do Mbappé. Quase, mano. Que jogo, hein. Vai, o Figo. Vai tentar não. Deu. Caramba, a bola voltou pra ele, mano. Boa. Bruno Fernandes. Segundo Zé Brabo. Vai passar ali, ó. De bala. Quase. Ah, salvou de novo o zagueirão, mano. Vai, Figo. É o Vampires, na verdade. Nossa. Vamos. Tem que ser na raça. Esse jogo tá uma briga pela bola incansavelmente pelos dois times. Boa bola no meio. Defesaça do Teres aí. De balinha. Quase chegou. Boa jogada. Tentou devolução, não deu. Tiradaça do Figo agora. Ah, era um passo na frente. Jogo muito brigado, mano. Boa bola. Mais um gol. Mais um. Mais um, Mbappé. Três. Um jogo brigadaço, mano. Ele correu. Mano, foi um jogo muito pegado. A gente teve mais chances de fazer gol. Mas, assim, os jogadores parecem jogando a vida pra esse jogo. Parecia uma final de Copa do Mundo. A gente teve seis finalizações contra três, mais poste de bola. E, no fim, ele desistiu quando tava 3x0 pra gente. Bora pra mais um aqui, rapaziada. Vamos ver se Mbappé e companhia conseguem continuar. Bem. O cara é bom, hein. O cara é bom. Tá vindo pra cima já. Boa. Deixamos no chão. Ah, Mbappé. Boa jogada do time. Ah, Pelé. Hesitei em chutar um segundinho e já era. Boa jogada. Solta o pé. Defesaça. Escanteio. Vamos lá. Figo. Foi bem o goleiro dele. Vamos lá. Vou chamar o Pelé pra cobrar o escanteio. A decisão do árbitro. Vila ali. Pra eles o pênalti foi claro. Figo quase... Cabeçada. Nossa senhora. Boa jogada. Mbappé. Ai, ai. Mbappé chutou na cara do goleiro, mano. Hum, que bolão. Golaço. 1x0. 1x0. Pô, nosso time tá bem. Vai, meu jogo tá muito pegado de novo. Não sei se... Para, a impressão que dá é que a EA mexeu alguma coisa na gameplay que tá deixando o jogo mais... mais pegado. Parece que os jogadores estão mais ligados. Não sei explicar, mano. Talvez vocês que jogam aí todo dia devem ter notado alguma coisa. Parece que o jogo tá mais vivo na questão dos jogadores. Então, mais rápido, mais forte. Sei lá. Luzamento. Vai. Nossa, Vampé. O que foi isso? Hum... Ó o meio ali, ó. Morou. Caramba, a bola voltou pra EA. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Tava impedido. Ele perdeu o gol, mano. Parece que essa bola voltou de uma forma safada. Voltou, hein, Fifinha. Pênalti, 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 pênalti. Mbappé tinha driblado já. Vai de bala. Toma. Empatão. Bolaço de bala. Tava concentradinho, mano. O Mbappé driblou. Ele caiu e fez o pênalti. O adversário caiu, né? Dribuiu o Mbappé. Passos de qualidade. Rapaz, deixou pra trás. Tomamos, né? Tomamos. Correu. Ninguém pegou. Mano, o zagueiro tava na frente, velho. 2x1. Não deu nem tempo de ser feliz, mano. Deu nem tempo de ser feliz. Opa, pênalti de novo. Pênalti de novo. Coloca no caroço do abacate. E agora o Dibala faz de novo. 2x2. Vamos, Dibala. Nem tem o Varane aqui fechando. O que é isso? O Mbappé perdeu a bola sim. Vamos lá, escanteio. Quem sabe, né? Ah, não. Cobrou muito forte. Olha o Dibala. Olha o Dibala. Golaço. Vamos. 3x2 na prorrogação. De balinha fazendo hat-trick. Cuidado, cuidado. Escapou no meio de todo mundo. O Etero Stegen aceitou. Ele encosta na bola, mas não tem a força pra tirar dela do gol. 3x3. Tudo igual de novo. Que joguinho, hein? Boa bola. Ai, perdi o gol. Vai, Figo. Tenta. Golaço do Figo, mano. 4x3. Caramba, que jogo maravilhoso. Maluco. Faz o gol. Toma. Toma. 5x3. Que isso. Valeu a pena ali, mano. Ganhou a pressão todo mundo. Tinha, mano, mais de 6 jogadores em cima. Pô, o juiz deu vantagem nada. Não deu vantagem não, pô. Apareceu lá a opção de vantagem. Eu não tive vantagem em nenhum momento. Tira daí. Olha isso. Pra gente tomar gol, né, FIFA? Que sacanagem, mano. Eu não tive vantagem em nenhum momento. Ah, Bruno Fernandes. A gente tem que ganhar. A gente vai tomar mais um. A diferença do placar é magra. Pega fogo no final. Olha isso. O estoque não funciona, mano. Olha só a pressão pra empatar o jogo. A bola volta pra ele o tempo todo. Tira daí. Simplesmente impossível não tomar gol, né? É. Ah, FIFA. Mano, o jogo vira de um jeito pra ele. Empatar aqui é absurdo. Depois que a gente fez dois gols de diferença, todos os passos começaram a encaixar errado. Olha lá. Mbappé. Deixou a bola passar, mano. Ele podia ter dominado. Faz o gol, Dybala. Faz o gol. 6 a 5. É pra torcer pra não tomar um gol agora. O cara saiu errado. Isso, Pelé. Acabou, juiz. Acabou-se. Valeu, amigão. Vai embora. Vai embora. Porque o FIFA tá tentando te ajudar demais. Chega. E o Dybala simplesmente marcou todos. Não, marcou 4 gols. Eu falei, mano, todos não, né? Mas quase todos. O Figo marcou 1 de cabeça, é verdade. O Mbappé 1 no finalzinho. E o Dybala marcou 4 gols. E ele só teve nota 7.7. Simplesmente sacanagem com o Dybala. O melhor da partida foi o Lautaro Martins. Tá de brincadeira. Sendo que a gente deu 12 finalizações e a gente só deu 6, cara. Tive mais posse de bola. Foi um jogo... Eu não sei. A gameplay tá estranha. Tá estranha. Tá tudo muito... Sei lá. Não parece... Não tá preciso o negócio. Não tá sentindo ali os jogadores fazer o que tu quer com a bola. Tá estranho. Mas vamos terminar por aqui mesmo. É a reta final de FIFA. O UFC já tá chegando. Tamo junto. E até mais.